Música 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 Quem tem moral tem moral Eu fui convidado A estar Mais hoje Do lado da rádio Muitas pessoas estivendo aqui Música 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 Mas, ó, nós vamos dar um cheiro aqui total, nós vamos, ó, fazer um presente fechinho aqui, ó, onde as pessoas entraram, aqui é exclusivo, o RIPAS teveu, teve a outra alternidade, e o convite aqui, ó, que eu estou aqui, com os convidados, então, nós vamos mostrar a máquina pra vocês aqui, essa é a FGX, e agora, ó, nessa daqui, nós vamos fazer o lugar, que eu tenho uma imagem, mas, longe disso, só que eu tenho aqui as oportunidades de tocar isso aqui, ó, isso aqui, só a galera que tem máquina de rama, ou está, que realmente entende na teoria, que toca essa vizinha aqui, ó, e agora, eu vou mostrar pra vocês, a gente está vendo, 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 todo mundo quer conhecer, com a rata de todo mundo, é, SP2, e essa daqui, poucas, daí é, uma galera topa, então, estamos aqui, ó, mostrando pra vocês, de ladinho, pertinho, e só, autorecendo a pista, beleza, galera, estamos aí, convidindo, o, ah, vai derrotar pra mim, ó, do fracas, gente, e só vai com ó, você vai com a rata, eu vou fazer esse debate, ó, riso, eu vou, Não, não é? Não é? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. O que eu tenho que fazer? Mas é assim. Cara, está indo certinho, né? Você vai com medo, né? Eu tenho que fazer essa cor aqui hoje e o Aja na base vai melhorar dentro. É isso aí. Eu vou me perguntar pra você. Você é o que eu tenho? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL